Tudo que o aluno aprende aqui, a gente quer que ele transfira para a sua vida. Seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente escolar. Porque as crianças hoje em dia, está na era cibernética. Para ter um contato, um contato uns com os outros, é pela internet, é pelo celular. Isso é triste, é triste. Então, isso vem de um sonho da Janete, né? Há muito tempo atrás, na época que ela jogava na WNBA, ela fazia vivências nas escolas locais de lá. Então, meu maior sonho foi realmente trazer esse programa para o Brasil, poder proporcionar a esses jovens a oportunidade que eu tive. Eu era muito irresponsável, achava que tudo era fácil. Com eles eu aprendo mais, eles me ajudaram a estudar. Que cada criança seja uma sementinha para que esse projeto vá além, ele poder passar por familiar, do familiar passar por amigo. E aí sim, o ambiente onde ele vive, com certeza vai ter um benefício maior com tudo isso daí.